Olha, o repórter MT está recebendo aqui em seu estúdio o deputado estadual Zeca Viana, que é presidente estadual no PDT, não é? E que está aí no parlamento estadual. Recentemente aí ele jogou, vamos chamar de M no ventilador, trazendo muitas denúncias à tona, inclusive direto da tribuna da Assembleia Legislativa, o que é mais importante, né? Fim de contas, ele não falou em boca miúda e isso está gerando toda uma polêmica e a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre a atuação parlamentar dele no âmbito da Assembleia Legislativa. Deputado, satisfação em recebê-lo aqui de novo, porque o ano passado o senhor esteve conosco aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado, você. Eu quero, obviamente, abrir sobre essas denúncias, rapaz, especialmente quando a gente fala de Detran, não é? Que não é novidade para ninguém, quando se fala, ah, corrupção no Detran. Sempre houve escândalos, sempre houve fatos, porque muita gente já foi presa. Vamos dizer que pessoas miúdas, né? Os graúdos ainda não. Mas o que chamou a atenção nessa semana foi o senhor ter dito aí que empresas ali estariam com cartas marcadas para assumir determinados serviços no Detran. Então, até o caso de uma que está, inclusive, já operacionalizando ali dentro, que tinha um nome do governo Silval e que mudou de nome e continuou a mesma empresa no governo Pedro Taques. Explica para a gente aí a fundamentação dessa denúncia. É, realmente, essa denúncia eu venho fazendo já há meses atrás. Porque essa empresa antiga, FDL, é aquela... FDL. A antiga é FDL. Hoje é? EIG. EIG. A FDL foi uma empresa cheia de envolvimento, de desvio de recursos, dessas investigações. Segundo os relatos que eu tenho, ela repassava simplesmente 18, 20% do valor arrecadado, foi o horário público e o restante, uma fatia ficava com ela e a outra fatia dividia aí entre o que o uso dizia as ratazanas do Estado. E, infelizmente, logo após a eleição nossa, do governador Pedro Taques, essa empresa mudou a razão social, passou a se chamar EIG. E logo após o governo Taques assumir o governo do Estado, foi renovado o contrato dessa empresa para continuar prestando o mesmo serviço no DETRAN. Ora, se ela é oriunda de uma empresa que vinha causando estrago nos cofres públicos ou no contribuinte de Mato Grossoense, essa empresa continua no governo Taques, eu não acredito que a empresa do dia para a noite, ela se transforme em uma empresa não idônea para uma empresa idônea. Se limpa assim. Se limpa do dia para a noite, ou da noite para o dia. E o pior é que nós temos informações que existem pessoas, dos staff do governo que estão envolvidos com essa empresa. E é essa a minha denúncia. A denúncia está no ar, já fiz várias vezes essa denúncia. Cabe o governador moralista, o governador que quer purificar o Estado, acionar o Ministério Público para que o Ministério Público faça uma investigação, nesse caso. Inclusive, recentemente eu vi numa reportagem, após essas denúncias, a minha, que essa empresa foi citada na delação do ex-presidente Dóia. Então já está mais do que comprovado que essa empresa tem envolvimento. Cabe agora ao Ministério Público atuar com a sua investigação e se tornar pública o nome das pessoas envolvidas. Se tem pessoa ligada ao governo táxi, tem que se tornar pública sim, porque essas pessoas, essas laranjas podres, elas podem contaminar todo o staff do governador pelo táxi. Ele tem que eliminar agora, no início. Ele não pode deixar muito tempo uma laranja estragada dentro de um saco e ele acaba contaminando o saco todo, né? Então é um alerta que eu estou dando para o governador. Tem sim. É só identificar e eliminar as pessoas. Sobre a seriedade do governador, sobre a seriedade dele, isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida, não. Eu não falo da pessoa do Petáxia, jamais. Eu não tenho moral para falar da pessoa do governador do Petáxia, porque eu conheço ele. Eu sei quem é o perfil do governador do Petáxia. O problema estaria ali na janela. Exatamente, no governo. Não, na pessoa, no governo. Então, aí o senhor falou também nessa denúncia, em relação à questão do Detraínda, a possibilidade de ali ter envolvimento indireto ou direto, eu não sei, com agentes, com membros da mesma diretora. Aí surgiu aquela polêmica. Aquela polêmica, eu estou rindo porque eu ouvi o bate-boca do senhor com o Guilherme Malufo, na grande sessão, que o senhor perguntou se ele tinha acordado, se ele estava dormindo ainda. Porque, parece que ele entendeu errado. Esse é um defeito meu, porque eu tenho dificuldade de oratória. Então, quando a pessoa me provoca, eu solto aquilo que vem na hora, né? Me faltam as palavras. O senhor fazia referência a quem? O Maluf achou que era com ele. Aí você disse que era com o vice-presidente. Paulo, isso é o outro caso. Esse é a mensagem 91 do projeto 775 do governador, terceirizando as vistorias do Detran. Eu não sou contra privatizar. Não sou, eu sei que tudo que o setor, a iniciativa privada toca, é mais rápido, mais ágil, mais eficiente. O governo, a gente sabe dos entradas que tem. Eu sei que vai desenvolver um serviço mais rápido. Agora, não pode ser dessa forma. Me entregaram documentos que já tem três empresas habilitadas a pegar esse serviço. Duas empresas são ligadas ao PSDB, se não me engano, é a família do ex-governador Dantes, um parentesco, alguma coisinha. E a outra empresa é ligada à família do nosso vice-presidente da casa. Então, essa foi a minha denúncia. Vice-presidente da casa, que é o Eduardo Botelho, que está em conta de licença e que não estava lá, não é? Porque muita gente falou assim, poxa, falou o nome do Botelho e ele não estava aqui para se defender. O senhor falou com ele depois disso? Falei com ele, depois falei com o telefone, depois encontrei com ele na casa e mostrei o documento para ele. Ele realmente confirmou que era um parente dele e ainda falou, vou pedir para ele sair fora. Parente ou parente distante? Não, ele falou que realmente era um parente dele. E falou, vou pedir para ele tirar fora, sair fora. Eu disse, faça isso mesmo, vou ter ele para não ficar alvo da coisa. É a melhor coisa, se você é um servidor público, você envolver a sua família dentro de um negócio público é ilegal, a gente sabe disso. Então, a melhor coisa é você não ter envolvimento. Você está lá para prestar um serviço público como parlamentar e deixa que os outros venham. Então, aí a gente conversa com todo mundo e todo mundo, todo mundo não. Parte dos deputados falam o seguinte, especialmente o pessoal que é de uma linha oposta à sua. O deputado Zé Cabiano está falando muito, denunciando muito e provando pouco. As provas disso aí, elas já foram protocolizadas junto ao Ministério Público, foram encaminhadas para algum órgão competente de fiscalização, de investigação? Não, eu como parlamentar, como fiscalizador do povo, eu tenho que aceitar qualquer informação, qualquer denúncia que chegar até a mim. E ele chega até a mim e eu se torno pública. Eu tenho as informações, eu tenho da onde que vê as informações. É óbvio que a corrupção não existe documento, a não ser se nós legalizarmos a corrupção do Estado do Mato Grosso por intermédio de um decreto. Aí tudo bem, aí você pode me cobrar o documento, vai dizer, a empresa emite uma nota de propina lá para um servidor tal. Aí nós podemos buscar o documento. Existem os chamados para todos na tua época. O papel de se investigar se chama Ministério Público. Você fez a denúncia, está acontecendo isso, 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 tem suspeita nisso. Cabe ao Ministério Público? Ele tem acesso a chegar dentro de uma empresa e investigar os documentos? Eu não tenho. Como parlamentar não. A não ser se nós criarmos uma CPI específica para aquele caso, aí sim. Mas como parlamentar... O senhor tem como provocar. O senhor tem como provocar. Lógico, eu denuncio. Está acontecendo isso, isso, isso. Aí o Ministério Público, o governo chama o Ministério Público e olha, vai investigar isso. Se o governo quer ser um governo sério mesmo. E o Ministério Público é o único órgão competente a fazer essas investigações. Para não me encorrer em denúncia vazia, em júria, em difamação, mas assim, o senhor falou a questão da minha diretora, tudo bem, a gente entendeu aqui. Em relação ao governo do Estado, pessoas ligadas ao governo do Estado ali, ainda que o senhor não queira dizer nomes para se privar, para se preservar, mas seria de setores diretos, de secretarias ou o quê? Paulo, o que eu acho estranho, as empreiteiras, vou falar empreiteiras. Aí já não estamos falando mais de Detran. É, mas serve para o Detran também, porque o Detran eu já citei. A antiga FDF, que mudou a razão social para a EIG. É a mesma empresa que estava fazendo as falcatruas no governo Simbal. As empreiteiras que mais fizeram falcatruas no governo Simbal, estão no governo Petax, por exemplo, quem que está lá, por exemplo? Todas elas que faziam, poxa, mas vocês sabem, a imprensa sabe, todo mundo sabe. Agora, a pergunta que eu fiz é essa. Será que essas empresas anoiteceram em 31 de dezembro de 2014, todas bandidas, e amanheceram dia 1 de janeiro de 2015, todas santinhas, todas purificadas? Essa é a pergunta que eu faço, Paulo. Essa é a dúvida que eu tenho. Elas estão mesmo, as empreiteiras, vamos chamar, vou falar das empreiteiras, as empreiteiras que estão operacionalizando o governo Tax, são as mesmas que estavam lá no governo Silval, especialmente aquelas sobre as quais recaíam muitas denúncias de corrupção? Não, não tem dúvida, é só você ir lá na CINF e pegar os contratos das empresas que estão prestando serviço para o governo e o Estado, que você vai ver, que são as mesmas lá do governo interior. Então, essa é a minha dúvida, essa é a minha dúvida, porque eles podem ter mudado o contrato, reajustado o preço, isso é normal, porque eu acho que um governo sério não aceita um superfaturamento que estava se fazendo, que era escancarado no governo anterior. Agora, mas esses ajustes também, eles deveriam se tornar públicos, não se tornou público. Olha, eu conversei com o líder do governo na Assembleia, Wilson Santos, que confirmou que empresas, empreiteiras da gestão passada, estejam no governo pelo Tax, que seria, segundo o Wilson, que foi prefeito de Cuiabá, um ato normal, porque afinal de contas, quando entra um novo governo, ele estabelece as regras, você, se você quiser, você vai ter que dançar conforme a música, ou seja, se adequar às minhas, aquilo que eu chamo de ético, politicamente ético e que a gente possa trabalhar de forma transparente. ainda assim, eu lhe questiono, considerando essa posição que o Wilson me passou numa entrevista, ainda assim, não haveria que ter uma ficha, um atestado de ficha limpa, nada consta aí para que não houvesse, porque uma coisa é você se adequar, a partir de agora, a partir de hoje eu vou ser chanto. É, eu não sei qual que é o critério que o governador Pedro Tax adotou para ter... Mas você conhece bem a linha, você conhece bem a linha do Romulo. É continuando, continuando no governo de transformação dele, então ele é conhecedor das denúncias dessas empresas e do desenvolvimento dessas empresas lá de trás, dos governos anteriores. Ele não desconhece então o passado? Eu acredito que não, porque ele sabe, ele é conhecedor, porque nós quando andávamos aí no interior, nós falávamos inclusive dessas empresas, falávamos de custo, superpaturamento e etc, etc. E o que me estranha é geralmente isso aí, elas estão lá tudo quietinha, está tudo normal, que para mim não é normal. Eu, como cidadão matogrossense que quero a transparência, a purificação do governador, para mim não é normal, do governo, não do governador, do governo do estado do Mato Grosso, eu acho que... Pois é, mas eu sei da dificuldade para se colocar uma obra aqui. Eu perguntei para o senhor assim, você não acha que deveria ter um filtro mais apurado nesse... Mas foi o que eu te falei, eu não sei o critério que o governador Pedro Tax adotou para continuar com essas empresas, não sei, eu não estou sabendo qual o critério. O senhor conhece, eu estava dizendo, o senhor conhece bem o Pedro Tax, o senhor, aliás, o senhor é muito responsável pela imersão, imersão, pelo surgimento, pelo surgimento. Eu sou um bom companheiro dele, acredito que sou, sou sim, tenho parte de culpa dele estar lá no governo hoje, mas eu quero me orgulhar do governo dele, que infelizmente até agora eu não estou me orgulhando, estou me envergonhando. Eu tenho, é certos, é até a restrição de conversar com o meu público, que ele sabe do que eu batalhei, do que eu lutei para que nós chegassem ao governo. Mas aí voltando atrás das questões das empresas, ô Paulo, eu sei da dificuldade que um estado tem, principalmente um estado complexo como o Mato Grosso, se tiver que mudar tudo na hora, para começar, nós não temos outras empresas aqui dentro, que possam assumir. Agora, eu acho que o governador podia ser mais transparente nisso, mandar lá para a gente, olha, essa rodovia aqui ia custar tantos milhões com a empresa tal, nós baixamos para tanto. Essa aqui é assim. Você não está fazendo isso não? Não, não fez, não fez pelo menos até agora. Tem uma empresa, por exemplo, que teve, ou um hall de empresas que teve os seus contratos revistos e cancelados por superfaturamento. Por exemplo, teve um contrato que a Simpsons cancelou e depois contratou outra empresa, de 180 milhões baixou para 13 milhões, que foi uma empresa lá de Goiás, um contrato para fazer, sei lá, vistoria, é um trabalho nas rodovias aí. Então, e o governo, ele trouxe isso à tona, para dizer, ele publicitou isso. Ele, inclusive, fez um requerimento ontem, para o governador Pedro Taques e para o Marcelo, para que ele explique isso. Ele dispensou a licitação para essa empresa, se não me engano, é para fazer uma auditoria, uma vistoria, um negócio assim nas obras. Dispensou a licitação, contratou ela por 12 ou 13 milhões, renovou o contrato agora para o mais 12 sem licitação também. Isso é moralista? É sem licitação. Aí eu te pergunto, isso é moralista? É moralidade? Sem licitação, a menos que haja argumento. Então, eu sou o aloprado, eu sou o polêmico, que estou dando tiro na rua, eu não estou dando tiro na rua, eu mexo com a queridinha lá. Agora, não cabe a eu chegar lá, buscar documento e provar, porque eu não vou ter acesso a esse documento. Quem tem acesso a esse documento é o Ministério Público, se quiser investigar. Mas o senhor, como parlamentar, tem acesso a esse documento? Eu não tenho, só se eu criar uma CPI específica para aquilo, eles não são obrigados. O senhor não pode, enquanto... Eu não posso entrar na empresa e pedir documento. A empresa, mas o governo, você tem como pedir para o governo te mandar... Eu pedi ontem, está lá no plenário, eu fiz um requerimento exatamente em cima dessa empresa lá de Goiânia, que eu não acho justo, um governo que prega transparência, se pega a moralização do seu governo, ele não pode fazer isso, ele não pode brincar com a excitação. Ele tem que levar a sério a lei. E ele, um grande conhecedor de lei, ele não pode infringir a lei. Eu não admito que o governador Pedro Taki infringe a lei, porque ele é altamente conhecedor da lei. Ele só infringe a lei sabendo que está infringindo, ou é por maldade ou por descuido de algum assessor dele. Se não, ele é altamente conhecedor. O senhor tem andado o Estado como parlamentar e também como presidente do seu partido, não é? Vou te fazer um questionamento sobre o hoje chamado, que era do governo Silval, que era MT Integrado, hoje é pró-estrada, não é? Mudou, melhorou? Qual a versão que o senhor faz? Na comparação direta entre os dois formatos? Inclusive, eu fiz... Tu está falando de qualidade de obra. É, qualidade e custo-benefício, deputado. Porque não ia você falar aqui... Não, não, não. Eu hoje, se nós pensar em qualidade e custo-benefício, eu te provo que um pouquinho mais caro hoje vai se tornar muito mais barato no futuro. Eu, inclusive, discuti isso com o líder do governo esses dias na Assembleia. É, que ele citou a respeito do asfalto aqui de Santo Antônio de Verger, que é uma vergonha. Nós soubemos disso que é uma vergonha. Isso, esse pessoal responsável por essa obra, não sei se estão ou se não estão, devia estar preso. Mas eu falei para ele que essa mesma qualidade de asfalto está sendo construída. Inclusive, citei a Rodovia MT-020. Um asfalto que não condiz com a realidade daquela MT, que é um eixão, onde vai ter um grande fluxo de caminhão pesado, que segundo um empreiteiro me falou, que em torno de uns 150 mil quilômetros a mais, você faz um asfalto para três, quatro vezes mais a duração. Então, por que nós não vamos fazer isso? Nós temos um exemplo do que é fazer um asfalto bom, esse trechinho da reforma aqui da Emanuel Pinheiro, que vai achapado. Aquilo é qualidade de asfalto. Nós temos que elogiar aquilo. É novo também, né? Mas é novo, mas é a qualidade, é saber o quê, um asfalto grosso, um asfalto... E é uma rodovia que não vai transitar caminhão de carga, né? Nós tínhamos que implantar aquilo em todo o estado. Não tem problema se nós venhamos de fazer mil quilômetros esse ano, vamos fazer 500. Eu te falei em torno de 150 mil, o empreiteiro me falou em torno de 150 mil ou mais por quilômetro. Hoje, no recapeamento, está 200 mil quilômetros, 200 e pouco. Então, o custo previsto seria muito maior. Então, é isso que o exemplo está aí. Então, seria, cara, uma dádiva se nós fizermos determinar um padrão de obra no estado. Aqui, para se fazer um asfalto, tem que estar assim, 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 sabe? E adequar as empresas. Por que você não sugere isso para o governo? Ah, você não tem diálogo com o governador? Não tem. Faz tempo que você não tem diálogo. Não, só faz um ano de menino de escola, né? Faz um ano. Faz um ano? Faz um ano, é desde janeiro. Mais um ano, mesmo que um cumprimento. Bom dia, boa tarde. Ah, sim. Bom dia, querido. Ontem nós tivemos aí, já nos encontramos em vários eventos. Por acidente, na verdade. Com todo respeito, sem dúvida. Zé Caviano, aqui no Repórter MT.